Amigos do LAC Concursos, como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo, mais uma vez com vocês aqui, dando continuidade às nossas aulas de quadro natural em geografia do Brasil. E vocês se lembram, moçada, que na parte de hidrografia, para não tornar a aula muito extensa, eu quebrei a aula em duas partes. Então, eu gravei uma primeira parte com a hidrografia do Brasil, certo? Parte 1. Se eu não me engano, envolvendo bacia amazônica, Tocantins e Paraná. E agora eu vou para a parte 2 de hidrografia, para a conclusão, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar, vamos trabalhar. Pessoal, olha só, aqui nós estamos falando da bacia do Paraguai, certo? Beleza? Gente, quando eu começar a falar disso aqui, aqui nós vamos ter que fazer uma ressalva, que é o seguinte, olha só. A bacia do Paraguai, beleza? Tem muito a ver comigo, certo? Conosco, aqui em Mato Grosso, tá? Mas, eu tenho que fazer a seguinte ressalva para vocês, é essa. Esse mapa aqui, é um mapa de bacias hidrográficas do Brasil, beleza? E vocês estão vendo que a bacia do Paraguai, ela está aqui bem segmentada, tem a do Paraná, a do Uruguai, forma uma bacia platina. Como vocês estão vendo aqui, ela continua aqui, ó, Paraguai, certo? Paraná, Uruguai, beleza? Agora, pessoal, o que acontece é o seguinte, existem algumas bibliografias, perdão, deixa eu voltar. Existem algumas bibliografias que não vêm dessa maneira. Eu tenho que alertar vocês para isso. É assim, a bacia platina, ou do Rio da Prata, ela é formada por, historicamente, que eu mostrei o mapa, três grandes bacias, Paraguai, Paraná e Uruguai, certo? Muito bem. Porém, algumas bibliografias mais recentes não trazem a bacia do Rio Paraguai. Elas colocam no mapa apenas bacia do Paraná e do Uruguai. Muitas bibliografias estão considerando que o Rio Paraguai é um afluente do Rio Paraná. Então, ele seria uma sub-bacia do Rio Paraná. Beleza? Então, eu tenho que alertar isso para vocês. Mas, se o nosso amigo, de repente, colocar numa prova que Mato Grosso, que Mato Grosso não, que o Brasil tem entre suas bacias a bacia do Rio Paraguai, você marca verdadeiro, tranquilo, sem problema nenhum. Se ele falar só a bacia do Paraná e omitir a do Paraguai, você também marca verdadeiro. Porque ele está adotando outro critério, de considerar que a bacia do Paraguai é uma sub-bacia do Rio Paraná. E se ele falar bacia platina, você também marca verdadeiro. Porque a bacia platina envolve o Rio Uruguai, a bacia do Uruguai, do Paraná e do Paraguai. Então, existem essas diferenciações. Está certo? Isso é só uma observação, um adendozinho que a gente faz para que o pessoal não tenha nenhuma confusão com isso. Está bom? Muito bem. Pessoal, o Rio Paraguai, o Rio Paraguai, ele nasce aqui no meu estado. Ele nasce aqui em Mato Grosso. Certo? Ele nasce num local chamado Lagoa da Princesa, que fica lá no alto do Planalto, da Chapada e Planalto dos Parecís. Certo? Beleza? Muitos falam que é lá na Serra do Amolar. Ele nasce lá em cima. E aí, ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Certo? Ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Ele tem uma área de aproximadamente 1 milhão e 100 mil quilômetros quadrados. Tá? Abrangendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas também, essa bacia, pega a Argentina, Paraguai e Bolívia. Certo? Argentina, Paraguai e Bolívia. Tá? Bom. Moçada, o Rio Paraguai, como eu disse, ele nasce lá no alto dos Parecís. E aí, ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Aqui, ele recebe vários afluentes, certo? Sub-afluentes, como o Cuiabá, o São Lourenço, o Cochipó, o Rio Vermelho, certo? O Piquiri, o Jauru, o Sepotuba. Todos eles são da bacia dele. E lá no Mato Grosso do Sul, os rios como o Rio Apa, certo? O Rio Miranda. Fazem parte da bacia dele. Tá ok? Muito bem. Aí, ele vai fazer a divisa Mato Grosso do Sul, Bolívia, lá em Corumbá. Aí, ele faz a divisa Mato Grosso do Sul, Paraguai. E aí, ele vai para dentro do Paraguai. E exatamente nesse, passa por Concepción, por Assunção. E nesse ponto aqui, onde ficam duas cidadezinhas da Argentina. De um lado, é resistência. Do outro lado, corrientes. É ali pertinho que ele se encontra com o Rio Paraná, que vem aqui do Brasil. O Rio Paraná, que é Itaipu. Ele se encontra com o Rio Paraná e vai para dentro da Argentina. E aí, é interessante falar isso. O Rio Paraná, Paraguai, se encontra com o Paraná e vai para dentro da Argentina. Com o nome de Paraná. Paraguai, significa que se um dia você visitar a Argentina, você virar para um argentino e falar para ele, Rio Paraná, sem problema. Ele sabe o que é. É o mesmo rio, é o mesmo nome, não tem problema. E aí, ele vai lá para baixo, para o sul, o Rio Paraná, se encontrar com o Rio Uruguai e formar o estuário do Rio da Prata. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, o Rio Paraguai, ele tem aproximadamente, aproximadamente, 1.200, 1.300 quilômetros de extensão. Certo? De extensão. E é um rio naturalmente de planície. É um rio de planície. Corto, Pantanal, Mato Grossense, a região do Chaco, Paraguai, o argentino, boliviano, a bacia dele. Certo? É um rio tipicamente de planície. Obviamente, por ser um rio tipicamente de planície, ele é navegável. Ele é totalmente navegável. Quer dizer, totalmente, eu estou exagerando. A parte da cabeceira, não. Tá? Mas aqui em Mato Grosso, nós tomamos como referência a cidade de Cáceres. Daqui para baixo. É a nossa referência. Certo? Beleza? Navegável. Lá tem um terminal portuário. Beleza? Muito bem. E aí, com essas características, ele vai formar o que nós chamamos de a hidrovia do Paraguai-Paraná. É a hidrovia do Paraguai-Paraná. Certo? Que sai daqui. Essa aqui é Cáceres, que eu falei para vocês. É aqui no Mato Grosso. Tá? E essa aqui é a cidade de Alporto, de Nueva Palmira. Que fica lá no Uruguai. É do lado uruguaio, não é do lado argentino. Aqui do Rio da Prata. Certo? Então, essa hidrovia, essa hidrovia, ela tem aproximadamente 3.440 quilômetros de extensão. Saindo de Mato Grosso até lá embaixo. Certo? Beleza? Ela é totalmente navegável. Totalmente navegável. 24 horas por dia. 7 dias por semana. 365 dias por ano. E aí, pessoal, para nós, essa hidrovia adquiriu uma importância muito grande. Desculpa, eu não quero enfatizar só Mato Grosso. Para nós aqui do Centro-Oeste como um todo. Nosso estado, o irmão Mato Grosso do Sul também. Como vocês se lembram, moçada? Historicamente, por nós sermos estados aqui, Mato Grosso depois dividido. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Muito centralizados. Estamos aqui no Centro Geodésico da América do Sul. Obviamente, o nosso acesso ao mar sempre foi muito prejudicado. Então, o pessoal se pergunta, poxa, então, antigamente, como é que chegava em Cuiabá mantimento, roupa, remédio, combustível pessoal? Aqui em Cuiabá, tudo sempre veio pelo rio. Tudo sempre veio pelo rio. O rio Cuiabá, Paraguai, sempre foram esses rios. Os elos de comunicação com o mundo exterior. Antigamente, não tinha estrada, não tinha automóvel, não tinha nada. Agora, obviamente, a partir do momento que veio o BR-163, 070, 364, pavimentou, o asfalto matou o rio. Se agora você pode pegar, por exemplo, um caminhão com sua carga e você sai daquele Cuiabá e um dia e meio você está em São Paulo, para que você vai mandar pelo rio? Não faz sentido. Então, aí, como o asfalto chegou aqui na década de 70, a estrada, a pavimentação matou o rio. Então, é como se a bacia tivesse ficado lá esquecida, totalmente esquecida, como se nunca tivesse existido. Agora, o problema é que, antigamente, se eu dissesse para uma pessoa que Mato Grosso seria, no futuro, o maior produtor nacional de soja, o maior produtor nacional de algodão herbáceo, o maior produtor nacional de milho, o maior produtor nacional de girassol. Entre os maiores produtores de arroz, o maior rebanho bovino nacional. Cara, se eu falasse isso, a turma ia dar risada. Esse guri está maluco, onde já se viu Mato Grosso vai ser, antigamente era tudo mato. O problema é que, hoje, nós somos. Nós somos. Ainda temos o rebanho suíno crescente, certo? A avicultura prosperando, a piscicultura também tem os cinco maiores. E boa parte dessa produção é voltada para o mercado externo. E nós também tivemos o advento do Mercosul na década de 90. Tudo isso veio. Então, com tudo isso, o que aconteceu? Aconteceu um processo de revitalização, de redescoberta da hidrovia Paraguai-Paraná. Não é que ela nunca existiu, ela sempre esteve lá. Mas, durante um período, ela ficou lá, esquecida, sem muita importância. Só que aí, o que acontece? Você tem uma hidrovia. Não tem buraco, não tem que recapear, não tem pedágio. Você gasta menos combustível, transporta mais carga, o risco de acidente é menor. Você vai querer comparar o custo do frete? Não tem como. Então, hoje, nós temos, assim, muito claro, que a hidrovia Paraguai-Paraná, para nós, é estratégica, não só para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como para o Brasil como um todo. Ela é estratégica, é uma hidrovia do Mercosul, e pode pegar a nossa produção agropecuária e levar até o mercado externo, até o porto lá de Nueva Palmeira e, dali, para os mercados externos. Então, por isso que nós podemos dizer que essa bacia, essa hidrovia, nos últimos tempos, ela passou por um processo de, vamos dizer assim, revitalização. Ela foi redescoberta, voltou a adquirir uma importância muito grande, como já teve no passado, como principal elo de comunicação da nossa região aqui com o mundo exterior. Só que agora, para a exportação, para a colocação no mercado externo da produção agropecuária dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, nesse ponto, a importância dela é muito grande, tá? Ô, Marcelo, mas essa bacia do Paraguai não tem potencial hidrelétrico? Ô, Rio Paraguai, só na área da nascente dele, só lá em cima, tá? Ele, não. Mas alguns afluentes e subafluentes que nascem em áreas de planalto têm potencial hidrelétrico, certo? Beleza? Então, aí pode ser aproveitado. Nos últimos tempos, principalmente com PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas. O pessoal tem vários projetos desses aqui no entorno, certo? Beleza? Então, aí a turma aproveita. Lembrando que PCH, se eu não me engano, o último critério que o pessoal passou a adotar, porque às vezes a legislação muda, muda, é toda unidade de geração que tem menos de 30 megawatts. Beleza? Tudo bem? Então, essa aqui é a bacia do Paraguai, tá bom? Muito bem. Aí, nós vamos para a bacia do Uruguai. Pessoal, a bacia do Uruguai, gente, não é querer falar, pô, claro que é importante, mas das três que formam a bacia platina, é a menorzinha, é a menorzinha, certo? Ela tem, no total, 385 mil quilômetros quadrados, dos quais 174 mil no Brasil. Pegando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, certo? Beleza? E também pega o Uruguai e a Argentina, até, porque o Uruguai é limítrofe ali, tá? As principais cidades que estão dentro dessa bacia são Laje, Chapecó, lá em Santa Catarina, Uruguaiana, São Borja, Bagé, Santana do Livramento, tá? Rosário do Sul também, no Rio Grande do Sul, certo? O Rio Uruguai, ele é formado a partir do encontro de dois rios, moçada, o Canoas e o Pelotas. Quando eles se encontram aqui, você forma o Rio Uruguai. Primeiro, ele faz a fronteira Santa Catarina-Rio Grande do Sul, depois ele faz a fronteira Argentina-Rio Grande do Sul, Brasil, e depois ele faz a fronteira Argentina-Uruguai, certo? E aí vai se encontrar com o Rio Paraná para formar o estuário do Rio da Prata, certo? Como vocês estão percebendo, aqui tem uma coisa interessante. Essa bacia aqui, eu diferenciei para vocês o que é uma bacia principal de uma bacia secundária, aquele esquema da espinha de peixe. Então, você está vendo que esses rios aqui, como o Jacuí, o Taquari, o Camacuã, eles correm nessa direção, aqui para a Lagoa dos Patos. Já outros, como o Ibicuí, como o Ijuí, o Quaraí, eles correm para o Rio Uruguai. Então, é claro que a gente tem que pensar que, moçada, se aqui tem uma nascente, aqui tem outra, um vai para lá, o outro vem para cá, essa linha preta que eu estou fazendo aqui, provavelmente é o quê? Essa linha preta é um divisor de águas, é um divisor de águas, tá? Significa que, provavelmente, é uma forma de relevo mais alta, que aí, pela lei da gravidade, que é a única lei que a água de um rio obedece, vai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. A lei da gravidade joga uma bacia para cá e outra para cá, só que essa bacia é uma bacia secundária, que é a bacia do Atlântico Sul, certo? É uma bacia secundária. E nem a Atlântico, cara, porque ela cai na Lagoa dos Patos, mas talvez tenha uma saídazinha aqui por um canal para o Oceano Atlântico, senão fica parecendo que é de drenagem endorreica, certo? Mas é a bacia do Atlântico Sul, e aqui você tem a bacia do Uruguai, que é a menor entre aquelas que formam a bacia Platina, certo? No nosso território, são apenas 175 mil quilômetros quadrados, tá bom? E aí você tem alguns rios como o Ijuí, certo? Piratini, Bicuí, certo? Chapecopa, Periguaçu, são os mais importantes. Tem potencial hidrelétrico? Tem, certo? A área é encaixoeirada, parte vem lá do antigo Planalto Meridional, mas você não tem usinas de grande porte nessa bacia. Ela é menorzinha, tem uma importância regional, certo? Beleza? Tudo bem? Muito bem. Aí, a bacia do São Francisco. Bom, aqui é diferente. Não é que é diferente, mas é maior, né? Então, olha só. Moçada, o Rio São Francisco, historicamente, ele nasce num lugarzinho que é chamado de Serra da Canasta, lá em São Roque de Minas, a 1.200 metros de altitude. Essa é o que a turma chama de a nascente histórica dele, certo? Mas a turma fala que a verdadeira nascente dele está em Medeiros, que também é lá em Minas Gerais. É lá em Minas Gerais, tá? Então, ele nasce aqui, bem aqui, em Minas Gerais, certo? Beleza? A 1.200 metros de altitude. Muito bem. Pessoal, logo na nascente dele, ele nasce, corre, logo no comecinho, a turma já encaçapa aqui uma hidrelétrica, que é Três Marias. É uma hidrelétrica, certo? Beleza? Na bacia dele. E aí, daqui, de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia, ele é navegável. Por incrível que pareça, você está, tipo, numa área mais alta, mais plana, e ele é navegável. Então, você pode usar para a navegação, tá? O Rio São Francisco, o Rio São Francisco, é o mais extenso rio genuinamente brasileiro. Genuinamente brasileiro. Quer dizer, nasce no Brasil e termina no Brasil. É o mais extenso. São 2.830 quilômetros de extensão. E a bacia dele, a bacia dele, pega alguma coisa em torno de 645 mil quilômetros quadrados, tá? A bacia dele, moçada, abrange os estados de Minas Gerais, partezinha do Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. São as unidades da federação. Pegando aproximadamente 521 municípios, certo? Muito bem. Pessoal, por que que o Rio São Francisco é navegável só até aqui? Porque daqui até a foz, que fica aqui entre Alagoas e Sergipe, é uma foz em estuário, ele chega até o oceano através de um único canal, daqui pra cá ele desce rasgando. Ou seja, ele é um típico rio de planalto. É muito encaixoeirado, certo? Por isso que não dá pra navegar, tá bom? Agora, pelo fato de cortar essa área, beleza? Já falei, navegável de Pirapora até Juazeiro, tem as quedas lá em São Sobradinho e tal. Pelo fato de cortar o semiárido brasileiro, aquela área que ele é mais navegável, ele recebe alguns apelidos. Por exemplo, por que que ele é chamado de Nilo Brasileiro? Porque ele é o principal rio perene que corta o semiárido, certo? O domínio da Caatinga. É o principal rio perene. Então, é uma referência ao rio Nilo, que é o principal rio que corta, o único rio perene que corta o deserto do Saara, tá? Por que que é Rio dos Currais? Porque é uma área, essa área de criação, pecuária, certo? Sempre foi pecuária. E aí, pro gado ter acesso à água, ficar mais fácil. A turma colocava os currais perto da barranca do rio. Então, você ia navegando nele, olhava pra margem, era só curral. Então, ficou o apelido Rio dos Currais. E também Rio da Unidade Nacional. Por quê? Porque ele liga as duas regiões de povoamento mais antigo do Brasil, que são o Nordeste e o Sudeste, certo? Então, é uma bacia hidrográfica genuinamente brasileira, certo? A maior que nós temos é a do Tocantins, ela é a segunda, tá? É o mais extenso rio genuinamente brasileiro. Ele é mais extenso que o Tocantins, que o Araguaia, beleza? E tem um trecho navegável e a área encachoeirada. Aqui você tem alguns dos principais afluentes dele. Paró, Peba, Rio das Velhas, certo? Indaiá, Baeté, Paracatu. São alguns dos principais afluentes da bacia dele. Agora, ele corta o semiárido, certo? É o principal rio que atravessa o polígono das secas. Agora, como eu falei pra vocês, daqui até a Foz, daqui de Juazeiro, do outro lado é Petrolina, Pernambuco, dali até a Foz, aí o bicho pega. O bicho pega. Tá? Essa aqui é a hidrelétrica de Sobradinho, um dos maiores lagos artificiais do Brasil. São mais de 4 mil quilômetros quadrados. Eu acho que todo mundo sabe que com a formação desse lago aqui, 4 cidades da Bahia, Remanso, Casa Nova, Centro Sé e Pilão Arcado, foram pra baixo d'água, certo? Aparecem quando o lago tá muito seco. Ano passado, o lago reservatório aqui teve no nível mais baixo da história. Então, as ruínas das cidades que foram alagadas aparecem aqui, tá? Beleza? Essa aqui é Itaparica, também é nele, também é no Rio São Francisco, tá? Essa aqui é Xinguó, também é nele, e essa aqui é Paulo Afonso. Ah, Marcelo, então, quer dizer que o Rio São Francisco é o principal gerador, o principal fornecedor de energia elétrica para o Nordeste brasileiro. Pessoal, é o seguinte, como o Rio, como o Rio, o São Francisco é o principal gerador de energia elétrica, energia hidrelétrica para o Nordeste. É ele. Inclusive, dentro do sistema eletrobras, tem uma subsidiária do sistema eletrobras que toma conta só dele, que é a CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Beleza? Muito bem. Toma conta só dele, certo? Beleza? Agora, hoje, mais da metade da energia elétrica do Nordeste é de geração eólica. Isso é uma maravilha. Certo? O Piauí, por exemplo, já é autossuficiente em energia eólica. O Brasil, recentemente, ultrapassou o Canadá e é o oitavo maior produtor de energia eólica do planeta. A gente fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia, da Alemanha, do Reino Unido, da França e da Espanha. Como o Reino Unido, França e Espanha são menorzinhos e a Alemanha, de repente, a gente tem um potencial eólico maior, podemos aproveitar, podemos até passar. Estados Unidos, China e Índia têm uma característica parecida conosco, território extenso, então, maior potencial hidrelétrico, maritimidade e tal. Então, aí, pode ser mais difícil. Mas se nós ficarmos entre os quatro, cinco ali, tá beleza, podemos expandir, podemos expandir. No caso do Nordeste, é muito positivo, porque você sabe muito bem que como é a região mais afetada pela seca, pelo fenômeno da seca, que pode acontecer, é absolutamente natural no Nordeste. Então, você, dependendo da energia hidrelétrica, você pode criar uma situação tipo aquela que aconteceu em São Paulo em 2014, de uma crise hídrica. Então, aí, o reservatório vai lá para baixo, a hidrelétrica não aguenta gerar a energia suficiente, certo? A usina, a capacidade instalada dela. Agora, aí, a eólica compensa. Então, esse crescimento da energia eólica é muito positivo. Agora, quando se fala de energia hidrelétrica, ele é o maior fornecedor de energia hidrelétrica para o Nordeste. Por isso que tem uma subsidiária do sistema Eletrobras que toma conta dele, que é a Chesf. As outras mais conhecidas, que todo mundo conhece, são a Eletronorte, a Eletrosul e Furnas Centrais Elétricas. Trabalhando principalmente com hidrelétrica. A Itaipu é uma empresa à parte, porque Itaipu é binacional. É Brasil e Paraguai. Certo? Muito bem. Agora, a questão da geração de energia é extremamente positiva, certo? Só que aí tem uma coisa. Pessoal, quando foram construídas essas hidrelétricas, e você sabe que foi lá atrás, certo? Algumas no regime militar, então são projetos mais antigos. Você se lembra que você tem o Lago Reservatório. Acabamos de mostrar. Cara, você tem o Rio São Francisco, que é um rio perene. Atravessando o semiárido, você vai e forma um Lago Reservatório. Gente, é claro que a ideia veio automaticamente na cabeça. É a coisa mais óbvia do mundo. Você está ali, no meio do semiárido, aquele lago enorme lá dentro, o rio passando, a água represada. Poxa, por que estou gerando energia elétrica, mas por que eu não vou pegar essa água para irrigação? Por que não? Por que cargas d'água eu não vou fazer isso? Ora, porque está mais do que provado que o problema do Nordeste é ali naquela área. O problema não é o solo. Você tendo o manejo adequado, certo? Você trabalhando de maneira adequada, evitando salinização, não abusando da irrigação, optando geralmente por fruticultura, lavoura permanente. Você está percebendo que produz. Produz. Você tem ali a água, você puxa para a irrigação, você vai produzir. Produzir, certo? Agora, aí vem aquela história. Muito bem. O problema é que você está conseguindo produzir. Desculpa se vai e vem, tá? Você está conseguindo produzir aqui na área próxima do reservatório. Certo? Ah, beleza. Estamos puxando água aqui e tal e coisa. Muito bem. Vamos produzir. Certo? Agora, como é que faz para abastecer quem está lá dentro? Porque todo mundo sabe que aqui, moçada, aqui, o Rio São Francisco dá essa guinadinha para cá, ele faz essa curva, porque provavelmente aqui é uma área mais alta. Então, obviamente, ele não vai subir a serra, ele tem que vir para cá, que é a caída natural do terreno. Então, como é que eu vou puxar a água dele lá para dentro, se aqui eu tenho uma barreira do relevo, eu vou desafiar a lei da gravidade? Não tem como. Certo? Agora, pessoal, vocês sabem muito bem que quando a gente tem problema, eu acho que aqui fica mais rápido, tá? Quem dá, quem dá solução para problema, certo? Quem dá solução para problema é engenheiro. Ah, Marcelo, aí que vem a ideia da transposição do São Francisco. Exatamente. Exatamente. Ou melhor, pessoal, não é que daí que vem a ideia. Aí, a turma, a turma não gosta. Gente, por mais que você eventualmente não goste, me perdoe, mas eu aprendi uma coisa. A César, o que é de César? Eu li isso no Novo Testamento. É uma passagem que tem lá. Muitos já leram. Significa que, por mais que você não goste de alguma coisa, você não pode deixar de dar o crédito. Você entendeu? Por exemplo, eu acabei de falar ali que Sobradinho, várias opções do regime militar foram os caras que fizeram. Você não pode chegar aqui e falar, ah, não fizeram pomba nenhuma, não. Você tem que falar. Então, olha só. Para você ter uma ideia, o canal do Suez é de 1.800... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer. Muita satisfação. Estou aqui para fazer uma proposta pedagógica para você que quer ser policial militar do Estado do Pará. Este concurso já foi autorizado pelo governo. Este concurso deve ser realizado ainda. Atenção, no primeiro semestre de 2019. Primeiro semestre de 2019. E, claro, o concurso em torno de 3 mil vagas vai ser muito concorrido. Inclusive, pessoas de outros estados deverão disputar, deverão participar desse certame. E para que você tenha reais condições de ser aprovado, ficar competitivo, convido vocês a fazer um curso pré-edital. É isso mesmo. Então, você vem aqui na LAConcurso, faz um curso pré-edital. É um curso um pouco mais lento, é um curso um pouco mais longo. Para quê? Para que você tenha condições de fixar o conteúdo. Depois que você termina o pós-edital, aliás, o pré-edital, nós iremos lançar o pós-edital. Se você estiver aí dentro do prazo de acesso, você vai ter o pós-edital justinho, de acordo com o edital, 100% atualizado para você ficar competitivo. Não tem para ninguém, gente. Você vai conseguir ser aprovado. Nós, aqui da LAConcurso, nós já fizemos isso no concurso 2016. Nós tivemos um resultado extraordinário, um resultado extraordinário no concurso da PM Pará 2016. E, claro, que nós vamos repetir e vamos melhorar o resultado em 2019. Vem comigo. Quero explicar um pouquinho da nossa metodologia, o que contém esse nosso curso pré-edital. Então, curso pré-edital para Polícia Militar do Estado do Pará, 2019. É o cargo de soldado combatente, o cargo é a entrada na corporação. Então, investimento é apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Então, 10 parcelas de R$ 25,00. E você tem um prazo de acesso aí de 180 dias. Então, são 180 dias que você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, é um prazo mais longo. Por quê, professor? Por quê? Vamos supor que daqui a três semanas o edital venha a ser publicado. Nós vamos lançar o pós-edital. Essa matrícula do pré-edital fica mantida e a gente vai abrir o acesso para o pós-edital. Bacana? Então, essa aqui é uma proposta pedagógica para quem pretende estudar com antecedência, com planejamento e com foco aqui na LAConcursos. Esse é o caminho correto para aprovação. Professor, tudo bem. Eu vou ter alguma orientação pedagógica? Vai ter. Eu observo o seguinte, que os alunos têm grande dificuldade em elaborar uma tática, uma estratégia, um projeto pedagógico, um caminho a ser caminhar, a ser seguido para aprovação. Então, nós temos aqui uma baita ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach. Eu digo para vocês que até hoje essa ferramenta aqui tem oito anos que nós criamos aqui na LAConcursos, uma ferramenta exclusiva da LAConcursos, que todos os alunos que cumpriram todas as orientações do nosso Personal Coach, ele chegou lá no dia da prova e fez uma excelente prova. Então, o regime de metas do Personal Coach começa no dia 24 de 2 de 2019. Então, vamos acelerar a nossa situação, vamos acelerar, vamos fazer a matrícula para ficar competitivo. Professor, como é que você está falando que o concurso foi autorizado? Não, não sou eu. Isso aqui, eu entrei aqui no site da própria PM, Polícia Militar do Pará. Olha aí, patrimônio do povo paraense. O concurso do Estado abrirão mais de 3 mil vagas para a área de segurança pública. Está aqui, Polícia Militar, 2.194 vagas. Olha aí, então esse aqui está correto. Vai sair esse concurso, a área de segurança pública, a agenda de segurança pública no Brasil é muito constante. Então, está aqui para vocês aí, o concurso vai ser realizado. Então, convido vocês a fazerem já o nosso prédio tal. Professor, quais são os diferenciais do LAC? Então, primeiro, esse curso aqui não é um curso, é superficial, é um curso bem aprofundado. Esse nosso curso pré-edital, todas as aulas desse pacote já estão disponíveis para vocês. São aí 150 horas, são 150 horas de estudo focado, focado, mais de 150 horas, que com certeza vai te alavancar os seus estudos e a sua aprovação. Primeiro, o segundo ponto importante, que o prazo de acesso são 180 dias. É um prazo mais longo, por quê? Aquilo que eu falei para vocês, aquilo que eu disse para vocês, é o mais longo, por quê? Porque são seis meses o prédio tal. Caso o concurso venha a ser publicado aí no meio, você vai receber todas as atualizações. Por isso que é um pouco mais longo. Então, aqui, olha só, terá direito a todas as atualizações durante todo o período de acesso. Então, saiu o concurso, precisa de atualização, não está na sua grade, nós aqui da LAC, que nós iremos providenciar a atualização do seu curso, pode ficar tranquilo. E além disso, o que acontece, nós temos aí uma agenda já de atualizações permanente aqui na LAC, com cursos. E eu digo para vocês o seguinte, por exemplo, Direito Penal Militar e Processo Penal Militar, são duas disciplinas aí que estão no nosso hall de atualizações. O professor Pedro Silas, por exemplo, agora em março, ele vai gravar isso aí, inclusive um professor magistrado, ele vai estar gravando para vocês, atualizando, renovando. O conteúdo já está atualizado, mas ele vai dar aquela renovada no conteúdo, você vai ter direito a todas as atualizações do período, a custo zero, 180 dias, por apenas 10 parcelas de R$ 25. Time de professores top, tenho muito orgulho disso, porque eu sou coordenador geral da LAC, com cursos, e eu afirmo para vocês que aqui na LAC, com cursos, nós não temos professores medianos. Nós temos apenas professores aí, professores bastante competitivos aqui na LAC, com cursos. Personal Coach, que eu estudo regime de metas, aqui você não fica sozinho, isso aqui é um plano de estudo, se você seguir este caminho, tenho certeza que você vai se dar muito bem na prova, e claro, o melhor custo-benefício do mercado, você pode pesquisar, olha a qualidade das nossas aulas, que vocês vão chegar a essa conclusão, apenas 10 parcelas de R$ 25. Nós aqui da LAC, com cursos, a gente sempre pratica aí preços populares. E claro, tem garantia? Com certeza tem garantia aí, nós temos a cláusula de garantia, você tem o direito de exercício, o direito do consumidor de arrependimento. Tem sete dias, durante sete dias, você pode estar se matriculando, se você se arrepender da matrícula, você pode solicitar aí nos nossos canais formais de cancelamento, que a gente vai devolver seu investimento dentro do período. E claro, nós, LAC e você, estaremos juntos nessa caminhada. Bacana, meus amigos, ok. Professor, é um curso pré-edital. Como é um curso pré-edital, nós temos que ter parâmetros. Qual foi o parâmetro que a LAC, com curso, utilizou para montar essa estrutura de curso? Claro, foi a nossa campanha muito bem sucedida lá em 2016. Lá em 2016. Então, em 2016, nós tínhamos essa estrutura aqui, língua portuguesa, matemática, atualidades, noções de direito, legislação institucional, história e geografia. Professor, pode ter mudado? Com certeza pode ter mudado. Pode mudar? Pode mudar. Mas a nossa equipe aqui de professores, nós temos plenas condições de ajustar o edital para esse concurso, com certeza. Professor, vem cá, vamos apresentar os nossos mestres e, claro, o conteúdo programático. Língua portuguesa. Nós temos aqui o nosso professor Sidney Martins. É o professor nosso de língua portuguesa, professor Sidney Martins. Ok. Matemática. Professor Jefferson Fiel. Nós temos aí o professor Jefferson Fiel. Ponto a ponto desse edital, eu acredito que português e matemática não vão ser alterados. A atualidade, nós temos o professor Alex Mendes. Então, nós temos aí, nós temos aqui atualidades. A gente mudou um pouquinho a estrutura da atualidade. O que acontece? Esse aqui foi um assunto lá de 2016. Provavelmente, eu acredito que nesse tópico da atualidade aqui, vai mudar bastante. Vai mudar bastante, mas nós iremos disponibilizar esses assuntos lá de 2016, que já não são atualidades. E a gente vai incluir para vocês o módulo de atualidades 2019. Por exemplo, 2019, já tem duas aulas aí para vocês. 2019, para o Madin, que é um assunto muito importante. Claro que tem reflexo, pode ter reflexo aí também no Pará, porque no Pará tem muitas barragens aí também. E outro assunto importante é lá, Nicolas Maduro, que é lá a questão da Venezuela, questão da Venezuela também. Então, nós temos um programa de atualidades que todo mês o professor manda uma aula ou outra para vocês aí. A gente vai disponibilizar para vocês. Vem comigo, noções de direitos. Nós temos aí quatro direitos aí. Direito Constitucional, bacana, artigo a artigo da Constituição aí. Temos aí dois professores, o professor Kleber Pinho e o professor Rodrigo Belmonte, dois professores top de linha. Direito Administrativo, bacana, tranquilo aí. Direito Administrativo. Direito Penal e Processo Militar. Vocês vão ter dois módulos, um com o professor Marciano e outro com o professor Pedro Silas, que está agendado a gravação a partir de março. Então, a partir de março, ele vai estar batendo esses assuntos para vocês aí. Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, mais o Pacto São José da Costa Rica. Essa resolução aqui, a portaria 4226, a gente vai deixar ela um pouco stand-by ainda aí. Não sabemos ainda se vai ser um assunto aí que vai ser ministrado ainda na aula. E legislação específica, para fechar aí esse bloco aqui, temos a Lei Cumprimentar, que é o Estatuto, a Lei nº 6.833 e a Lei nº 5.251. São as leis de legislação institucional para a galera aí, baseado no último concurso. História, o professor Denílson de Moraes, na minha opinião, um dos melhores professores do Brasil. E Geografia aí, nós temos dois professores, a Marcela Alonso e o professor Alex Mendes na parada. Então, esse aí, esse é o conteúdo deste curso para vocês. Nosso curso pré-edital, pode ter certeza, vale a pena estudar aqui na LACon cursos, isso garanto para vocês. Então, vamos lá. Todas as aulas ficarão disponíveis no seu acesso por seis meses. Tudo isso por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00. Está certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Tchau, tchau.